Fala galera, Felipe Rocha, Librali, estamos chegando aqui na praia do francês agora à noite para fazer uma pesca agora de agulhinha, cara, e é isso aqui ó, tá vendo? Uma pesca de agulhinha, por ali é melhor descer, viu? Por aqui, descobrimos o canto massa, vamos por aqui E a gente vai descer para a praia agora, vamos embora Então galera, esse é o sistema aqui ó Deixa eu ligar aqui Mas cadê a agulhinha aqui ó A luz verde aqui de lado A branca do outro lá Fica assim E o poste É, pega o peixinho Pega aí bralho teu E aí galera, tá aqui montada Estamos indo para a praia agora, pescarinha de agulhinha O caiaque, o barquinho do bralho ali A gente tá preparado aí e vai cair na água É isso aí galera E aí 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 Tá muito seco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma agulhinha aqui Estão aqui já Estão pegando já Estão aqui já Peguei duas eu Lá embaixo Passou uma lá embaixo Oh, eu não peguei, só criada, só criada. Se inscreva no canal. Com elas, aqui, aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí